Fala galera, beleza? Olha nós de volta para mais uma gameplay e dessa vez continuando os vídeos da atualização do World Truck. Então aqui no canal vocês estão conferindo o review completo mostrando basicamente tudo, a atualização do World Truck, do World Buzz, o novo caminhão, a nova cidade, Transamazônica, Balsa, enfim galera, eu mostrei tudo. Então é muito importante você se inscrever no canal, acompanhar as nossas redes sociais e também arrebentar no joinha, beleza? Que ajuda bastante. E olha só que legal a skin do vídeo de hoje, se você quiser baixar esta skin e as melhores é lá no nosso aplicativo, está passando aqui do lado o nosso aplicativo. Inclusive galera, eu publiquei lá no aplicativo várias skins nesse estilo aí suja, então se você quer uma skin suja para simular aqui na Transamazônica, nessas rodovias aqui de Manaus, então baixa no nosso aplicativo que tem muitas variedades lá, beleza? O link está aqui embaixo. Então bora deixar de enrolação e vamos botar pressão a bordo do FH no bitrem, vamos estar indo então, calma aí, deixa eu tirar o freio de mão, show de bola. Vamos então estar pegando ali o reboque bitrem e estar encarando aí galera, as rodovias Transamazônica, pão de madeira, buraco, enfim. Vamos que vamos então a bordo aqui do FH, um dos caminhões mais potentes só para estar encarando aí esse tipo de desafio, né? Porque rodar para essa região aqui de Manaus realmente é um baita desafio. A skin ficou muito bonita e o link dela vai estar aqui embaixo, beleza? Então vamos que vamos saindo aqui na pressãozinha. A gente está dentro da cidade aqui de Manaus, né? A gente está dentro daqui de uma cooperativa, pegando aqui a carga, saindo da empresa. E vamos que vamos, vamos botar pressão, logo mais tem a balsa, as estradas de terra, fica mais à frente, ó. E é isso aí, o vidro do caminhão está todo sujo de poeira, olha só. Está até meio complicado, dificultando aí um pouco a visibilidade, ó. Como a skin está toda suja, ó, até o vidro ainda tem esse detalhe sujo aí de poeira, terra, enfim, para ficar bem legal de estar curtindo. Então baixa lá o aplicativo galera, tem muitas skins, ó. Ah, deixa eu estar alterando aqui um pouquinho a opção de câmera, para vocês visualizarem aí um pouquinho da cidade. É cidade sim galera, uma cidade simples, né? Manaus, ó, não é uma grande cidade, enfim. Mas é uma cidadezinha bem da hora, ficou bem legal, ó. Tem ali, do outro lado, né, tinha ali o terminal rodoviário, posto de combustível. E logo mais, ó, o acesso aí a balsa, ó. Fica bem aqui o acesso a balsa, que eu estou alterando a opção de câmera. E vamos que vamos, ó, logo mais à frente vai começar aí, né, os desafios, ó. É, eu recomendo galera, você assistir os outros vídeos aqui do canal, né, os vídeos que eu publiquei anteriormente, né, porque nos vídeos anteriores aí eu mostrei mais detalhes, né, da balsa, né, você podendo ali operar a balsa, né, você pilotar a balsa. E também mais detalhes aí sobre essa coleção. Ficou um vídeo de quase meia hora, muito top, mostrando tudo, ó. Então vale a pena vocês conferirem, ó. Estão chegando aqui, né, no acesso a balsa, olha só. Tem um acesso aqui, ó, a gente chega com o nosso caminhãozão. Opa, calma aí que a gente vai desbarrar no outro caminhão, ó. A gente chega, a balsa aqui está nos esperando. A gente vem, embarca, ó, e vai parar lá no íconezinho, ó. Tem um íconezinho para a gente estar parando e estar aí acessando mesmo a balsa, olha lá, ó. Calma aí que eu estou tendo a opção de câmera. Ó, beleza. Quando a gente para aqui, ó, calma aí que eu tenho que parar. Ah, beleza, já parou, ó. Então apareceu aqui a mensagem, vamos dar aqui um ok. Aí tem duas opções, ó. Ou eu posso pilotar a balsa, ó, eu mesmo saí guiando ela aqui. Ou então eu posso finalizar, ó. Vamos finalizar, galera, porque aí é mais rápido aí, senão vai demorar muito, né, toda essa travessia aqui. Eu já mostrei a travessia no vídeo anterior, recomendo vocês assistirem, ó. Aí, galera, ó, travessia 100% concluída, ó. Agora vamos sair aqui da balsa e botar pressão na rodagem. Agora vai começar mesmo, né, as rodovias aí transamazônica, né, com as dificuldades, ponte de madeira, enfim, ó. Então vamos que vamos a bordo aqui do FH no bitrem, ó. Aí tem pressão, hein. Ó, o pessoal vem aqui. Os próximos vídeos aí, galera, eu vou estar pegando rodotrem, né, aqueles rodotrem canavieiro, cargas mais pesadas, né, maiores aí, para a gente estar encarando aqui mesmo os desafios na estrada de terra. Então, saindo ali da balsa, tem um trechinho de asfalto, ó. E logo mais à frente vai começar as estradas de terra mesmo, ó. Vocês já podem estar visualizando aí, ó. Olha lá. Já vai começar as dificuldades, ó. Então, se você ainda não baixou ou não atualizou o jogo, na descrição do vídeo, aqui embaixo tem o link aí certinho, ó. Agora sim, galera, ó, começou a poeira, olha aí, ó. Começou a poeira levantar aqui, ó. Agora a gente já está aqui na Transamazônica mesmo, ó. Poeirão ali levantando, couro comendo. Só botando pressão aqui no FH, ó. Ah, detalhe, tem o trânsito de veículos também funcionando. Tá passando aqui os carrinhos, ó, mas tem o trânsito de veículos funcionando. Inclusive, tem uma máquina aqui, cara, ó, muito legal fazendo aí. É, caraca, os carrinhos não estão enxergando nada. Olha lá, os carrinhos não devem estar enxergando nada. Tem uma máquina aqui, ó, fazendo a manutençãozinha. Olha aí, ó. A máquina patrola parou ali, ó, pra fazer a manutençãozinha. E a gente vai seguindo, ó. Cara, tá muito da hora de jogar aqui, ó. Pra galera que mora nessa região ou tava esperando aí, ansiosa, ó. Finalmente saiu. É, e o mais legal, né, que eu vi um feedback bem positivo aí. A galera que atualizou já, gostou, curtiu, mandou mensagem lá. Porra, ele tá muito top. Então, comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. Se você também gostou, curtiu, ó. Aqui, galera, eu sempre paro ali, ó, pra mostrar pra vocês o seguinte, ó. Aqui, tá vendo, tem dois caminhos, ó. Um desvio e uma ponte, cara, ó. Cara, eu não sei se eu passo por essa ponte aqui, hein, galera, ó. Hum, será, mano? Assim, dá pra passar, porém, como se diz, não é garantido, ó. Porque a ponte aqui de madeira, ó, ela tá danificada, ó. Quebrada em duas partes. Então, você pode estar passando aqui e o caminhão cair. Enfim, se o caminhão cair aqui, já era. Então, vou fazer o seguinte, eu vou salvar o jogo, ó. Vou salvar aqui. Caso não dê certo, como eu acho... Cara, tomara que dê certo, ó. Porque se não der certo, a gente vai ter que voltar o vídeo todinho, ó. Eu vou tentar passar aqui, galera, ó. Desafio da ponte de madeira. Vou tirar aqui os comandos da tela. Calma aí, tirar aqui os comandos. Tá aproximando aqui um zoom, ó. E vamos ver se vai dar certo aí ou não, hein. Bom, vamos lá, galera, ó. Então, cruzem os dedos aí. E vamos lá tentar passar aqui, ó. Cara, tem que passar bem devagar, ó. Porque tem duas tábuas aqui somente. Eita, galera, ó. Já não deu, cara, ó. Caraca, mano. Deixa eu tentar voltar aqui. Caraca, já não deu certo, hein. Eu acho impossível, ó. Eu acho que é impossível fazer a travessia aqui, ó. Vamos ver. É, galera, não vai ter jeito, não, ó. É meio impossível, ó. Olha, ó. Ó, não, não tem como, não. Eu ainda passei bem certinho, ó. Porém, o outro lado, ó. Olha lá, acabou, enfim. Caindo ali, ó. Pior se a gente ficar agarrado aqui agora, cara, ó. É, galera, deu ruim aqui pro meu lado. Tentei passar aqui na ponte de madeira, porém... Aí o resultado, ó. Deu certo não, cara, ó. Deu ruim aqui mesmo, olha aí, ó. Agora, aconteceu o que não podia acontecer. A gente ficar agarrado aqui no meio da ponte, ó. Agora, enfim, complicou a nossa vida aqui, ó. Mas eu vou estar dando um jeito, peraí. Bom, voltamos, galera. Ó, recomendações aí. Não tentem fazer isso em casa ou no jogo de vocês, ó. Que não vai dar certo, ó. Tentei ali, como vocês viram. Porém, não deu certo. E não vai dar, cara. Não adianta, porque... A travessia ali, ó. Engraçado, que quando você fala assim... Pô, eu vou passar aqui no vídeo gravando. Aí dá errado. Mas, das duas vezes que eu passei aqui não gravando... Eu até que consegui. Agora o caminhão vai agarrar aqui. Não é possível, cara. Calma aí, ó. Aí, ó. Até pra manobrar aqui um bitrem, eu vou te falar. É complicado, hein. Olha aí, ó. Calma aí, que a gente acabou se enrolando todo aqui, galera. Calma aí, que a gente vai sair dessa situação. Como eu falei, eu tentei passar ali, ó. Mas não consegui. Enfim, não tentem fazer isso, ó. Melhor você vir aqui, como todo mundo tá fazendo, né. O recomendado certo, ó. E passar ali mesmo, é... Dentro ali do rio, né. Enfim, ó. Não tem outro jeito, ó. É isso. O caminhão, se chegar inteiro depois dessa viagem... Vou agradecer, ó. Porque você tá doido, ó. Eu tô deixando a câmera captando uma imagem bem legal, ó. Calma aí. Vamos chegar bem aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu tá parando o caminhão. FH é FH, né, chefe? Não vai ter, eu acho, problema nenhum. Na hora aqui da travessia, ó. Só vamos desabilitar aqui os comandos. Ó, vamos que vamos iniciar aqui a travessia, ó. Bem de boa, como vocês podem tá vendo. Olha aí, ó. FH até que é um caminhão, né. Valente, olha só. Passa bem de boa. Vai também, né, galera. Puxando um bitrenzinho aqui, ó. É meio complicado, hein. Vamos ver se vai dar conta aí mesmo, ó. Ó, começou a patinar já. Olha lá, ó. Olha a atração, ó. O caminhão tá... Eita, tá voltando. Segura. Segura que tá voltando. Eita, olha lá. A roda da atração tá patinando. Tem que acionar aqui a... Vamos ver. Eita. Olha a atração, cara. Olha a roda da atração como que fica patinando, ó. Vamos tá parando, colocando em primeira marcha. Eita, eu falei que é FH, FH, mas... FH tá passando vergonha aqui, hein, cara, ó. Nem tá tão difícil assim, pô. Olha lá. A roda da atração fica patinando e o caminhão não sai do lugar, ó. Eu acho que é o câmbio, ó. Calma aí. Controles... Vamos voltar, ó. O pessoal acha que não, mas essa região, galera, tem muitas dificuldades, ó. Então é complicado. Vamos colocar a primeira marcha, ó. Vamos acelerar que tem que sair, ó. Tem que sair, porque senão... Como é que a gente vai fazer? Não tem guincho, não tem nada na região dessa, ó. Os outros caminhão não quer puxar nós aqui pra ajudar, ó. Eu acionei, cara, a atração, ó. Mas não vai, ó. Não adianta. Deixa eu dar um ré aqui. Vamos tentar dar um ré. Pior que o caminhão agarra de uma certa forma aqui, né. É difícil você sair tanto pra frente, tanto pra trás, ó. Fica só deslizando. Olha lá. As rodas ficam deslizando, ó. Mas não vai, entendeu? Ó, não quer ir, galera. Agora complicou, hein. Olha lá. O FH agarrou aqui no meio da subida, cara. É, galera. Segura a tentativa aqui, ó. Olha lá o FH. Olha lá como é que tá a situação. Pessoal, acho que é fácil. Quero ver pegar o caminhão e vir rodar por aqui, ó. Conseguimos, hein. Ó. Até suei aqui, mano. Você tá doido, hein. Depois de não sei quantas tentativas, passar raiva o caminhão. Enfim, não vai. Galera, o pessoal acha que tá duvidando, que não é verdade. Mano, te desafio aí a pegar esse mesmo caminhão, essa mesma carga e tentar subir ali, ó. Cara, é muito complicado. O caminhão começa a patinar. Não adianta você acionar a tração, ficar acelerando, mudar o câmbio, né, pra manual ou automático. Enfim, não adianta, cara. O caminhão fica só patinando e não sai pra lugar nenhum, ó. Então, realmente, tem uma dificuldade aí muito grande, ó. Eita, esbarramos ali no outro caminhão. A estrada é muito estreita, ó. Fica complicado. E tem outra também dificuldade. Essa estradinha aqui, por exemplo, a estradinha é muito estreita, ó. E tem o trânsito de veículos, né, nos dois sentidos, ó. É uma estrada pra um veículo passar, enfim, tem o trânsito aí dos dois lados. Então, complica um pouco, tem hora. Mas é isso que a gente quer, que a gente gosta. Dificuldades, enfim, trazendo aí mais realismo ao jogo, ó. E vamos que vamos, cara. Vamos que vamos, que ainda tem muito trecho pra gente tá rodando ainda, ó. Até a gente chegar, né. Como eu falei, se o caminhão chegar inteiro, né, até o destino lá. Tá? Beleza, mas eu acho que não vai acontecer isso, não. Eita, saímos até fora aqui da pista. Ô, complicação, hein. Tem hora que patina também, o caminhão vai. Patina, cara, o caminhão só vai, ó. Você perde meio que o controle. Olha, agora já começou os buracos, ó. Ali era a estradinha de terra de boa, agora começou os buracos. Olha só a situação do bitrem. Olha aí, ó, olha, olha. É complicado, hein. Ó, calma, deixa eu estar alterando aqui um pouquinho o ângulo da câmera. Eita, só falta a gente agarrar aqui de novo, ó. Aí, aí, complicou de vez, ó. Aí complica de vez, ó. Eu vou levar esse, esse VM junto, ó. Eu vou levar esse VM junto. Ah, não, VM, não me atrapalha, não. O VM tá me atrapalhando ali, cara. Ah, que isso, cara. Vamos que vamos, né, galera. Continuar, eu consegui já mandar o VM embora, ó. Eita dificuldade, hein. Ó. Quer ver se a gente consegue captar umas imagens bacanas aqui, ó. Com a travessia, com o FH. Mas, cara, é muito complicado, porque a carga de um bitrem é muito pesado, né. Enfim, se você passa por uns buracos, um lugar desse aqui, ó. É complica demais a situação, ó. Olha aí. Deixa eu tentar pegar aqui uma imagem bacana, né, que o caminhão é muito grande. Enfim, a câmera não se afasta mais, não se limita mais, ó. Deixa eu ver se eu consigo desabilitar aqui os comandos, ó. Show de bola, ó. Reparem bem na travessia aqui do caminhão. Olha lá, ó. Só não pode atolar de novo aqui, hein. Aí, galera, ó. Uma das rodovias mais difíceis aqui do World Truck, ó. Realmente, essa aqui é um dos piores trechos aí pra você tá passando. Agora, a pontezinha de madeira, ó. Essa ponte aqui, ela é bem legal, ó. Pontezinha bem da hora. Pontezinha bem tranquila, né. Ela é toda certinha e tal. Não tem dificuldades aí. Só tem uma subida aqui, ó. Agora tem uma subidinha aqui. Tem que dar uma acelerada. Aí, agora vai começar novamente os buracos. Olha aí, ó. Buraco agora pra todo lado, ó. Não tem como você sair fora, porque... Olha aí, ó. É buraco em tudo, cara. Nem tem como você acabar saindo fora. Bem... Olha. Caraca, mano. Esse caminhão aqui, mano, já era, ó. Não vai... Não dura mais uma viagem pra esse lado de cá, ó. Não dura não, cara, ó. Essa aqui é a viagem pra detonar o FH, ó. Como acabar com o caminhão? É só trazer pra essa rodovia aqui que já era. Olha aí. E é um trecho, cara. Bem longo, ó. Muita dificuldade que você acaba encontrando. Vamos que vamos acelerando aqui pra tá passando, ó. Uma coisa que eu acabei notando, cara, é que, tipo assim, os carrinhos, eles meio que andam muito apressado aqui, ó. Eles deveriam andar mais devagar, porque se vocês observarem bem, a gente tem que andar devagar, né, por causa que o trecho aqui é ruim, ó. E os carrinhos, mano, vem os carrinhos, caminhão, enfim, vem tudo colando a traseira, cara. Tem hora que dá até raiva, né, pô. O cara tá vendo que a situação tá ruim aqui e fica colando a traseira, pô. Aí não dá, né. Os carinha vem tudo colando a traseira, enfim, achando que eu não tô devagar porque eu quero. Mas não é não, cara, ó, porque a estrada aqui é difícil mesmo, ó. Não deveria ter colocado os carros. Agora o caminhão parece que atolou lá, não sei, ó. Eita, parece que a gente atolou que vai, acelera. Complicou, hein. Já complicou aqui, ó. Ah, não, foi, ó, foi. Deu uma patinadinha ali nas rodas, mas foi. Mas, enfim, o trânsito aqui deveria ser mais, né, devagar, mais suave. Né, os carrinhos andarem em velocidade menor porque parece que eles estão andando em autopista. Tem hora? Tentar sair um pouquinho aqui fora. Agora, né, já começou até, enfim, entardecer aí, ó. Chover, agora sim, hein, galera, ó. Começou a chover, ficar de noite. Agora vai piorar mesmo, ó. Mas eu acho que acabou o trecho mais ruim, acabou. Eita! Tomei trem até, olha lá. Até começou a andar de lado, ó. Agora vem a lama, né, ó. Parte ruim já passou. Agora vem a lama aí. E principalmente a noite, ó. Fica um pouquinho mais dificuldade, né. A visibilidade fica um pouquinho ruim. Né, enfim. A gente vai seguindo aqui, galera. A gente vai seguindo aqui porque ainda tem bastante trechos ainda. Agora começou a pat... Nossa, patinou. Eita! Deu ruim aqui, hein, galera, ó. Caraca, mano, olha aí, ó. Galera, patina muito, mano. O caminhão até morreu. Deixa eu ligar de novo aqui, ó. Galera, patina muito, cara, ó. Patina muito mesmo, ó. O caminhão começa a deslizar e você não tem jeito, cara. Não tem como você segurar, ó. Nem sei se a gente conseguiu voltar. Vamos ver. Ah, vai sim, ó. Conseguimos, ó. O caminhão simplesmente patinou, arrastou, bateu ali, ó. Não deu pra gente estar segurando, não. Eita, batemos aqui de novo. Enfim, é isso aí, galera. Como vocês viram, esse vídeo aqui, né, não foi uma gameplay jogando assim direitinho. Foi pra mostrar realmente as dificuldades que a gente encara. É isso aí, né, galera. Como vocês viram, esse vídeo aqui, cara, foi um vídeo mais dedicado a mostrar pra vocês como que é as dificuldades aqui da rodovia Transamazônica. Você viu que do início ao fim, cara, foi bastante difícil aí, né. A gente, enfim, encarou todo tipo de desafio. O caminhão atolou, patinou, derrapou. Aconteceu de tudo, ó. Mas só pra mostrar pra vocês todas essas dificuldades. Arrebenta no joinha. Acompanha as nossas redes sociais. Tão passando aqui na tela. O link tá aqui na descrição, beleza? Pra tá baixando ou atualizando. Na descrição tem o link aí já certinho atualizado. Então até o próximo vídeo. E tchau!